Meus amigos, nós estamos aqui em Rua Nova, no posto Pátio Cícero, aqui em Rua Nova, pertencente à Pacifica, né? Estamos aqui ao lado dela, Karine, cantora do Machuço com Leite? Só que não. Não. E aí, Karine? Karine é frentista, tá gostando aí? Há quanto tempo tá aí? Tá na experiência? Já venceu a experiência? Já venceu a experiência. Três meses aqui, hein? Três meses. É mesmo, é? Cantora do Machuço com Leite? Não, não dá certo. Esse negócio de cantora, não. Calcinha preta. Só no chuveiro, né? Porque aí todo mundo canta. Só no chuveiro, né? Nada mesmo. Você de uns dias pra cá vem mudando demais. Não sei se a gente não disse, não é, não é, não é. Olha, olha, tá vendo aí? É isso aí. Vamos cantar uma cojinha. É isso aí, gente. Lula Caboclo, né? O dono aqui do posto, olha aí de Pacifica. Estamos aqui em Belém. Olha a Pacifica aí chegando aí. Olha a nossa cantora Aline. Tá todo o povo de bem ali, ó, tirando foto ali. Vamos ver, vamos ver. Olha ali o povo ali. E aí, gente? E aí, e o preço da gasolina? Tá um absurdo de cara. Não tem quem aguenta mais não. A gente vai ter que começar a dar pé, ó. Que onda essa mesmo? O ICMS tá difícil aí, viu? Vamos baixar. Tá complicado, não tá? Tá, não tá dando mais não no posto brasileiro, viu? Aqui a gente não é rubi um barriquero. A gente não tem condição não, por exemplo. Vamos lá, vamos agir aqui. Fechamos aqui, ó, tem Karina. Quem é essa daqui? Como é o nome dessa? Vanusa. E Vanusa é... Vanusa é frentista também? Tá de folga, só vendo aí, né, cameraman? Tá vendo aí? É isso aí. Aí, tá de folga hoje, é de Pacifica também. Não, só de aqui, de Rua Nova. Rua Nova? Como é? Vanusa. Eu não lembro de Vanusa. Mas é isso aí, gente. Estamos aqui em Pacifica. TV do Povo, está ali nosso diretor. Se inscreve no canal. Aqui é Eliseu Ricardo. Um abraço pra todos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho